Hey guys, tudo bem? Bom, o vídeo de hoje é da volume Vou mostrar como é que eu estou dando volume no meu cabelo atualmente Ou então, vamos Bom, eu mudei a forma por que estou dando volume no meu cabelo Antigamente eu usava secador E hoje eu não uso mais Porque eu vi que eu deixo meu cabelo com um aspecto um pouco mais duro Nem é por causa do rancamento do secador em si Mas é por conta do aspecto mais duro que eu deixo meu cabelo Então, por conta disso, eu testei outra forma ali que eu estou dando atualmente Eu gostei porque dá mais volume Deixa o cabelo bem macio Deixa o cabelo com balanço E isso eu não conseguia com o secador Então, vamos lá Estou com o cabelo aqui finalizado Já seco 100% naturalmente E agora eu vou mostrar o que é que eu faço A técnica que eu estou usando para dar volume agora é a técnica dos twists Em que com o cabelo já seco Eu venho e eu faço os twists em todo o meu cabelo Basicamente é isso Então, vamos lá, deixa eu mostrar Bom, para fazer isso nós não precisamos fazer uma repartição muito certa Muito bem elaborada E os twists não precisam ficar muito finos, tá gente? Pelo momento eu deixo um pouquinho grosso Porque é algo bem rápido, bem prático Então, não precisa deixar os twists muito finos Eu vou fazer esses dois aqui O que é que eu faço? Eu parto e vou enfadar o cabelo As pontinhas, gente, elas ficam de fora, tá? Elas não são para ir colar Para deixar a definição ali em baixo Então, as pontinhas ficam assim E vamos fazer isso em todo o cabelo Gente, detalhe Essa técnica aqui Não é obrigado a ser feita somente no dia que nós fazemos a rotina E levamos o cabelo Por exemplo, para que o cabelo encolhe muito É que pode fazer Tipo, fez a rotina no domingo Deu volume no cabelo Mas, terça-feira Quero usar o cabelo solto Só o cabelo está muito encolidinho Pode fazer essa técnica aqui também Tá? Da boa Aqui na frente eu divido assim Porque eu estou usando o meu cabelo mais a partir do meio Antes eu usava muita franja Mas agora eu estou usando mais a partir do meio Por isso que eu faço assim Tá, gente? Bom, gente Já terminei Deixa eu dizer De uma vantagem Dessa técnica aqui Para quem sofre muito com o fator encolhimento Ele se encolhe muito, muito, muito Gente, muito o cabelo Mais do que com o secador É para vocês verem Então, para quem sofre com o fator encolhimento Gosta de ter o cabelo bem mais encolhidinho Essa técnica aqui é top Para quem, por exemplo, vai sair E quer usar o cabelo solto Que é o que eu recomendo fazer Usa essa técnica Mas usa antes de começar a preparar Por exemplo Faz isso primeiro no cabelo Depois toma o teu banho Faz a maquiagem Arruma tudo E por último Tira isso Por quê? Antigamente eu fazia Eu deixava quase uma hora Hoje eu vejo Que não precisamos deixar Tipo uma hora Duas horas Então Vinte Trinta minutinhos Tiramos E depois já ajeitamos Com as mãos Vou deixar agir Vinte a trinta minutinhos Depois eu volto aqui Eu mostro para vocês Voltei gente Vamos a tirar Desfazer esses twists aqui E vamos lá Bom Na hora de fazer Fica bem Bem simples Nada demais Vou sair Tirando Devagar Para não estragar Não precisa ter pressa Pronto Eu gosto Primeiro de tirar tudo E depois de ir ajeitando Com as mãos Então Vamos lá Depois já agora É só ir Desfazendo Essas partes mais grossinhas Aqui E gente Depois de dar ajeitada Com as mãos O cabelo fica assim Depois já só irá ajeitada Da forma Como queremos Bom Como podem ver Essa forma aqui Perde um pouquinho Mais de transmissão Então Provavelmente Para quem Tem o cabelo Muito fino Pode ser que não Dê muito certo Mas É assim Ó O cabelo fica Com balanço Fica bem macio Não fica duro E é isso gente Essa é a forma Que eu estou Estou dando O volume Mas também No meu cabelo Comenta aqui O que acharam Vocês já fazem isso Vão testar Se provavelmente Dá certo No vosso cabelo Ou não Como eu falei Eles encolhem muito o cabelo Então para quem sofre muito Com o fator Encolhimento Pode testar Fazer ali E ver como é que fica E é isso Esse foi o vídeo de hoje Eu espero muito que vocês tenham gostado Caso gostarem Já sabem Não se esquecem de abrigar Clicar em gostei E inscrever no canal Para não perder nenhum vídeo Novo por aqui E vemos no próximo vídeo Tchau 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 Tchau